Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot. Mais uma tiragem de cartas para o futebol. É a Copa do Brasil 2024. É a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta. O Vasco da Gama recebendo o Atlético Mineiro neste sábado, dia 19 de outubro, às 18h30. E aí pessoal, quem vai vencer? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo. Quem vai se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? Quem vai se classificar para a grande final, né pessoal? Que é o jogo de volta. O Vasco da Gama vai vencer o Atlético Mineiro. O Vasco da Gama vai se classificar para a grande final da Copa do Brasil. Opa, a carta do Cavaleiro aqui. É o jogo de volta. Quem se classifica para a final? Quem vence? Quem se classifica? O Vasco da Gama vai se classificar para a final da Copa do Brasil? As energias aqui para o Vasco da Gama, enfrentando o Atlético Mineiro. Sábado, dia 19 de outubro, às 18h30. Vamos ver aqui. O Vasco da Gama, a carta do Cavaleiro já caiu. A carta do Boquete de Flores. A carta das Montanhas. Aqui a carta da Raposa. A carta da Estrela. A carta da Mulher. A carta da Cegonha. A carta da Cobra. E finaliza com a carta do Sol. Olha só, pessoal. Um pouco difícil, que talvez aqui com a carta da Cobra ao lado da carta do Sol, mas veja finalização positiva. Olha só. Começando com algumas dificuldades também, com a carta das Montanhas. O Cavaleiro trazendo algumas respostas até positivas com a carta do Boquete de Flores. Mas tem a carta das Montanhas, que traz um certo distanciamento. Então tem que ter aquele cuidado aí. O jogo pode ser um pouco difícil para o Vasco da Gama. Tem respostas favoráveis até com a carta da Estrela, que centraliza a questão da intuição. Um aproveitamento muito positivo aqui para o Vasco da Gama. Mas sempre tem uma dificuldade aqui, né? Aqui na terceira linha, com a carta do Sol, que traz a resposta positiva. Que é no final aqui, que traz essa última carta. Uma resposta positiva. Mas passando por algumas situações difíceis. Então, algumas dificuldades. Não vai ser tão fácil assim para o Vasco da Gama essa partida. Mesmo trazendo no final a carta do Sol. Então, diante de algumas novidades, alguma mudança no time, né? Eu vejo sim aqui o time do Vasco da Gama finalizando com a carta do Sol. Trazendo assim uma situação mais próspera. Mas tem ainda algumas decepções aqui, né? Inclusive ao lado da carta do Sol, como eu falei. Tem que tomar um cuidado aí sim. Que pode haver uma dificuldade para essa partida para o Vasco da Gama. E talvez o Vasco da Gama, né? Tentando surpreender aí, pode trazer uma situação ao oposto, né? Então, o time do Atlético Mineiro pode surpreender. A gente vai ver para o Atlético Mineiro ainda, é claro. Mas aqui tem sim movimentação até de alços e baixos, né? Mesmo finalizando com a carta do Sol. E também a carta da Estrela que centraliza. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o Vasco da Gama. Vamos definir aqui as energias no Tarot para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai vencer o Atlético Mineiro. O Vasco da Gama vai se classificar para a final. O Vasco da Gama vai se classificar para a grande final da Copa do Brasil. É um jogo de volta. Sábado, 19 de outubro, às 18h30. O Vasco da Gama vai se classificar para a final. Vamos ver aqui. No Tarot. Três cartas no Tarot para o Vasco da Gama. Olha só. A carta da Papisa. A carta do Sol. E a carta do Enforcado. Pessoal, tem uma possibilidade muito forte de ser disputada essa vaga para o final dos pênaltis. Aqui pela atiragem do Vasco da Gama. Porque eu vejo muitas situações de aço e baixa. Melhoras, mas tendo algumas dificuldades também. Talvez alguns prejuízos também. E no Tarot também confirma. Tem a carta do Sol. Que também aqui no Baralho do Cigano traz questão de vitória ou conquista. Talvez o Vasco da Gama pode vencer essa partida. Mas tendo que ir para os pênaltis. E aí nos pênaltis tem que ter aquele cuidado. Porque tem a carta do Enforcado. A carta do Enforcado é a questão de se sentir vítima em algum lance. Ou talvez tenha uma certa dificuldade no jogo em algum momento. Então saindo desse jogo. Talvez aí, digamos assim, prejudicado. O sentimento de estar sendo prejudicado para essa partida. Então eu vejo muito forte sim o Vasco da Gama tendo uma questão de vitória. Mas por algum motivo aqui. Talvez essa partida vá para os pênaltis. Pessoal, aí nos pênaltis a gente vai ver aqui para o Atlético Mineiro. Para ver realmente quem vai passar para a grande final. Porque sim, tem conquista aqui para o Vasco da Gama. Com a carta do Sol, a carta da Estrela. Mas também tem decepções. Tem questões de distanciamentos. Então por isso que a gente vai ter que ver aqui para o Atlético Mineiro. Para definir quem vai passar para a final da Copa do Brasil. Vamos lá então para o Atlético Mineiro. Bom pessoal, vamos lá então. O Atlético Mineiro enfrentando o Vasco da Gama. Fora de casa é o jogo de volta. Semifinal Copa do Brasil. Quem passa para a final? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo. Qual será o placar de Vasco da Gama e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai passar para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro enfrentando o Vasco da Gama. Fora de casa, sábado, 19 de outubro, às 18h30. É a semifinal da Copa do Brasil. Quem passa para a grande final? O Atlético Mineiro vai passar para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai para a final da Copa do Brasil. Enfrentando o Vasco da Gama. Fora de casa, sábado, 19 de outubro, às 18h30. O Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama. Vamos ver aqui no Baralho Cigano para o Atlético Mineiro. Olha só a carta da âncora. A carta do navio. A carta da cruz. A carta da foice. A carta do coração. A carta do jardim. A carta dos peixes. Olha só a carta do rato. E a carta do livro. Olha só pessoal, muito parede aqui. Reforça muito mais essa questão de que essa vaga. Possa ser disputada nos pênaltis. Está muito forte aqui. A carta da âncora traz uma certa estagnação logo no início. Alguma dificuldade também. Logo no início para o Atlético Mineiro. A carta do navio traz questão de que o jogo pode ser um pouco demorado. Um pouco arrastado. A questão do emocional. A carta do coração traz questão de tentar controlar o emocional. Então alguns cortes necessários. Tem situações sim prósperas com a carta do jardim. Com a carta dos peixes. Mas também tem dificuldades aqui. A carta do rato. Desgaste. A carta do livro. Situações burocráticas. Olha só. Está bem equilibrada aqui. Para essa partida. Na verdade eu vejo um pouco mais de vantagem para o Vasco da Gama. A situação como eu falei. O Vasco da Gama pode podendo vencer. Mas que por algum motivo aí. Essa disputa pode ser definida nos pênaltis. Essa vaga aí. Para a grande final da Copa do Brasil. Pode ser definida nos pênaltis. Vamos ver aqui no tarô para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai vencer o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro vai vencer. Vai passar para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai passar para a final da Copa do Brasil. Sábado, dia 19 de outubro, às 18h30. É a semifinal da Copa do Brasil. É o jogo de volta. Quem passa para a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro vai passar para a final da Copa do Brasil. Vamos ver aqui. No tarô para o Atlético Mineiro. A carta dos enamorados. A carta da força. E a carta do diabo. Bom, é aquela questão. O Atlético Mineiro vai ir com tudo. Talvez tenha essa necessidade de arriscar bastante. Porque a carta do diabo aqui, ela finaliza. Mas tem situações de dúvidas. Situações aqui que trazem dificuldades também aqui para o Atlético Mineiro. A carta da força também é uma carta de resistência. Talvez resistindo, resistindo. Tentando ficar sem o resultado. Mas diante dessa questão de que o Vasco da Gama tenha muito forte a questão da vitória. E também tem a carta do sol, a carta da estrela. Essa partida, repetindo, o pessoal pode ir para os pênaltis. Eu vejo sim a vitória do Vasco da Gama. Mas eu vejo também sendo decidido nos pênaltis. Um pouco mais difícil, complicado. Mais demorado, né? Talvez essa disputa. Então, por isso que eu vejo que pode ser decidido nos pênaltis a vaga para a final. E nos pênaltis, eu vejo ainda, né? Com a carta do sol, a carta da estrela para o Vasco da Gama, lá no Baralho Cigano. Eu vejo sim a vantagem para o Vasco da Gama. Então, respondendo a pergunta. Quem vai para a final da Copa do Brasil, eu vejo o Vasco da Gama indo para a final da Copa do Brasil. Sábado, dia 19 de outubro, às 18h30. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!